Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera o negócio é o seguinte, estou aqui trazendo aquele pack show de bola só de jogos do Contra, né, estava a promoção aqui no PS4, se você quiser comprar logo, e eu vou zerar o Contra 3 The Alien Wars, eu vou tentar zerar, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui o Contra 3 The Alien Wars, eu já trouxe aqui a primeira fase, vamos trazer agora a próxima fase, beleza? Só vão ser ao vídeo curtos desse jogo aqui, vamos tentar zerar ele todinho, vou tentar trazer ele todinho aqui pra vocês, só vamos então começar aqui Contra 3 Start Game Então muito bem, aqui a gente é uma visão de cima, tá, nós vamos escolher aqui onde nós queremos começar e vamos começar aqui, eu quero começar logo aqui, beleza? Então vamos lá, o importante é que eu já estou com o tiro H e o tiro S, beleza? Esse H aqui, nessa fase, é muito importante porque ele te ajuda a eliminar os inimigos que estão atrás de você, que vem do lado, ó, sacou? É muito importante você ter o H aqui, por isso que quando eu já passei da fase, eu já falei, pô, vou pegar logo o H aqui e com isso já o H, sacou? É muito importante você ter o H aqui Ó, ele já vai até ligado, então ele já vai atrás da Mulambada aqui, ó Óbvio que você estiver seguro, você vem aqui e mete o Szinho aqui, ó O Szinho é na Rápida e algumas coisas Beleza? Parece que eu tenho que vir aqui e ser consciente também, tomar cuidado com os tiros aqui, o tirambaço Tem o S, que eu já tenho, o S, que eu já tenho, o S É uma baixa das pontezinhas, cara, as pontezinhas aqui sombradas, eita, veio do nada esse cara, maluco Vai te catar, pô É, parece do nada os bichos Maleditos Aqui? Ah, aqui já foi É, parece do nada, falei? Eu acho que o tio teleguiado é bom, o tio teleguiado já dá conta de serviço Cara, eu acho que é aqui, ó É, aqui mesmo, aí ó, olha o teleguiado, como é bom Ele é, teleguiado é sensacional, cara, ele já resolve o teu problema, resolve a tua vida, por exemplo, você veio pra cá? Aí, garoto, pronto, ele já resolve a tua vida todinha Putz, foi só elogiar Putz, tá me passando em cima da bronze aí, explode rapidinho Ah, me ferrei ali, pô, o H, cara, o H é essencial, cara, pra eu jogar aqui essa fase, não tem jeito O H é primordial pra parada Tinha dois assist, dois assist não me ajuda muito, né? Ficar pelo tiro, uma cagada sem querer Agora que eu vou progressar Aqui vai, não entrou? Esse também é bom Esse aqui é bom também, ainda mais agora no chefão, vamos lá Muito, cara, esse chefão aqui é muito louco, mas é fácil também Vou tentar eliminar logo a arma de tiro dele Ah, maldito Ah, vou tentar pegar o F e me dei mal, cara Aqui é fogo Olha, dois L's, L eu não gosto do nome de laser Não sou muito fã do L não Você pode ficar em cima da pata dele, você não pode ficar, eita Não pode ficar ali no olhinho, no olhinho que se você bater, você morre Ficar aqui em cima dele assim até pode, não tem problema Cara, esse chefão aqui é só você ir andando pra trás e ele vai Eu já tenho a boa aqui pra você, pronto, show de bola Uhuuu, passando mais uma fase, show Isso aí, se você gostou desse vídeo de Super Contra 3, de Super Nintendo, deixa seu like, se inscreva no canal Agradeço muito sua audiência, me siga nas redes sociais Até o próximo vídeo, valeu Fui E aí 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 O que é isso?